As margens da BR-101 durante o início da tarde desta quinta-feira aconteceu uma saída de pista seguida de capotamento deste caminhão aqui, deste veículo, que permanece aqui no local neste momento. Segundo informações, o condutor estaria possivelmente com um pouco de sono, pode ter sido isso, não é de certeza, mas pode ter sido isso que ocasionou, quem sabe, uma dormidinha no volante e saiu. Ele já foi conduzido pelos bombeiros para o hospital, aliás, um enxame de abelhos invadiu aqui, rapaz, e está avançando o pneu aqui deste caminhão. O Adriano, ele também é motorista, eles trabalham para uma empresa, Sinop Madeiras, do Capão Bonito. A placa deste caminhão é da cidade de Forquilinha. Deixa eu perguntar aqui para o Adriano, como é que tudo aconteceu, Adriano? Nós estávamos vindo na BR e nós estávamos entrando aqui na Forquilinha e, de repente, o caminhão saiu um pneu fora e acabou tombando aí, como vocês estão vendo, né? Aí o caminhão deu uma tombadinha e o motorista deu uma machucada no braço e nas costas, mas está bem. Nada grave? Nada grave, graças a Deus. Vocês trabalham juntos há tempo? Já, não? Sim, senhor. Quanto tempo? Ah, faz a média de quase uns dois anos. Dois anos. E aí, qual é que é o serviço de vocês? Nosso serviço é transportar madeiras. Transporte de madeiras. Vocês estavam voltando de onde? Nós estávamos voltando do Camacho. Camacho, já voltando para a empresa? Voltando para a empresa. Depois fazer outro carregamento ou não? Justamente. Está certo então, Adriano. Então tá. E você não se feriu nada? Não, não. Só uma raladinha aqui na perna, mas está tudo bem. E o susto? O susto. O susto é grande. Na hora o susto deve ser muito grande mesmo. Capotou, foi só uma... Acho que sim, só virou e assim ficou, né? Isso, ele só saiu, botou um pneu fora e já capotou em seguida. Pneu fora. É, isso aí. É isso aí então. Beleza, obrigado a você, ao Adriano, né? Porque realmente não se machucou nada. Capotou, não se machucou nada. Realmente, ele saiu dessa. Realmente. O colega dele também, né? Porque ele já foi conduzido pelos bombeiros, mas como disse o Adriano, sem ferimentos graves, apenas com escoriações. De qualquer maneira, mais uma saída de pista de caminhão, que é registrada aqui na BR-101. E olha lá do outro lado da BR, tem a empresa Angel Grez, a Arte Grez. Vale ressaltar que bem aqui na frente nós gravamos, há pouco tempo, uma reportagem também de um caminhão que pegou fogo. E também gravamos já capotamentos, acidentes registrados também aqui na altura desta empresa aqui na BR-101 Sul. Fica próxima aqui a saída para o bairro Verdinho. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini, para a RTV.